Já estou aqui pronta, ao lado dele, Bruno Protássio. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bia. Boa noite para todo mundo que nos acompanha nesta terça-feira para mais um quadro recheado de gols. Tem defesa também, que eu já dei uma olhada. O pessoal caprichou em mais um dia. Isso para deixar a gente sempre naquela dúvida na hora de escolher o gol mais bonito. Muitos gols para a gente mostrar hoje, Bia. Vamos ver, estou curiosa. Vamos lá. Colocar agora na tela do Cidade e começar pelo Carlos Barros. Lançamento que vem na defesa, ele domina já tirando. Olha que golaço que ele faz. Conseguiu dominar com dificuldade, puxar para a perna direita e fazer um golaço. Um ângulo bem difícil, né? Muito difícil de fazer. Agora o Carlos Júnior, batendo falta, por cima da barreira, ganhando do goleiro. Nem viu praticamente a bola passar com muita força. Valeu, Carlos, também agora mostrando capricho na cobrança de falta. Agora a gente vai mostrar o lance do Ítalo. Olha só o que ele fez. A bola quicou e cobriu o goleiro. Contou ali com o Morrinho Artilheiro, que a bola quica no gramado depois da finalização. Por essa ninguém esperava, né? E aí, ó, golaço. Vibração do pessoal, o chute de dar defesa para o ataque. Legal. João Teófilo também vai fazer um belíssimo gol, Bia. Ele domina, tira do goleiro e aí bate para o gol vazio. Que golaço, hein? Aquela velocidade do futsal, né? E exige muito isso. E habilidade na hora que conseguiu tirar e puxar a bola, evitar que ela saísse e mandar para o gol. Agora o Kelvin Vinícius. Olha, quase sem ângulo. Que golaço que ele faz em cobrança. Que que é isso, parceiro? De perna direita ali, conseguiu cruzar e mandou direto para o gol. Kelvin aí fazendo mais gol. Kelvin tem muito repertório, muito gol diferente. Olha o Lucas também cobrando pênalti. Lucas Guilherme no ângulo. O goleirão ainda tentou ir na bola, mas aí pênalti bem batido é assim mesmo. No ângulo, sem chance para o goleiro. Paulo Gomes. O goleiro sai jogando pela direita, jogada construída. Ali da defesa, vai pintar o lançamento. E aí o Paulo vai tocar de primeira no contrapé do goleiro. Belo gol também. Difícil. Porque a bola vem viajando, ele tem que acertar o tempo certinho da bola para colocar no canto do goleiro. Tirando. Muito bom. Foi tão difícil que eu tive que prestar bem atenção, porque a gente entendeu o lance. Mas foi lindo mesmo. Então presta atenção nesse aqui também. Porque o Tomás dá a impressão de que ele faz, de que acontece o gol. Mas na verdade é o Tomás fazendo uma defesaça. E difícil. Olha quantos jogadores tinham na frente dele. Ele praticamente sem ver a bola, ele vai buscar ali no cantinho e consegue espalmar. Defesaça. Agora a gente chega no rato da comunicação. Olha o Feitosa, vai fazer o primeiro que a gente vai mostrar. A assistência do Johnny e o Feitosa ali para cumprimentar. Estava no lugar certo na hora certa. Esse aí tem o faro do gol, bem posicionado, a experiência para colocar a bola para a rede. Mais um de lá, viu? Agora do Rulam, ele vai fazer a jogada pela direita e aí vai conseguir aproveitar o rebote. Na verdade, ele conseguiu construir a jogada e vai pegar o rebote aqui depois da defesa do goleiro. Ficou difícil para o goleiro, né? Ficou difícil. Aí ele fez a defesa, mas depois conseguiu mandar para a rede. Obrigada. Agora a gente mostra do Gerson Barros. Ele conseguiu matar no peito e bateu no cantinho do goleiro sem chance. Eu não consegui, eu estava filmando ali para ele nesse momento. Não consegui pegar a matada no peito. Mas a jogada foi muito bonita também no gol do Gerson. Agora o gol do Johnny. Também jogada bonita, construída da defesa, bem trabalhada. O Feitosa que fez o gol antes, tocou agora para o Johnny vencer o goleiro também, deixar o gol dele. O Johnny ontem estava fazendo o gol um atrás do outro. Está bem idoso esse povo aí do racho da comunicação, viu? O pessoal ontem não economizou não, porque não acabou não. Olha só. Josué Seixas também vai deixar o dele. Perna direita. Olha, bateu no cantinho. Josué Seixas. Bateu bem demais. Forte no canto direito. Josué também deixando... Deixou a assinatura dele aí, né? O dele. E agora mais um de lá. Lucas Menezes aí com força, na base da pancada de perna direita, vencendo o goleiro pelo alto. Belo gol do Lucas também. O pessoal ontem realmente estava inspirado para colocar a bola na rede, para fechar a sequência de gols de hoje. Se você tem o seu gol já separado por aí, manda para a gente, porque na semana que vem estaremos de volta. E os goleiros podem mandar as defesas também. É, o mês está só começando, né? Dá tempo ainda de você filmar também o seu gol, sua defesa. Meninas, cadê vocês? Estou esperando as meninas também, hein? Tem espaço. Manda para a gente, que terça-feira tem mais. É isso aí. Terça-feira estarei de volta. Você pode mandar pelo nosso Paju Zap, que aí a gente vai trazer muitos gols bonitos e defesas também. É isso aí, Protase. Vamos fazer o seguinte? Vamos para mais um rápido intervalo, só porque são sete e meia em ponto. Está na hora de ir para o intervalo. Então vamos, né? Hehe.